Eu tenho certeza que você acordou feliz nessa segunda-feira, porque muito provavelmente eu vou acordar também. Ainda não fui dormir, mas o meu estado de alegria, meu estado de felicidade, depois dessa vitória tão grande do Atlético jogando fora de casa contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, acho que é um fato dizer que a semana já começa muito bem. A gente tem o jogo contra o Donúbio no meio de semana, depois tem Fortaleza, mas de qualquer maneira, acho que até o confronto contra a equipe cearense, o torcedor do Atlético vai lembrar e lembrar com muito carinho desse jogo contra o Palmeiras e é o conselho que eu dou para vocês. Desfrutem de uma vitória tão grande como foi essa vitória do Atlético contra um dos principais times do futebol brasileiro. Desfrutem um jogo onde o Atlético saiu de casa para jogar contra o atual bicampeão brasileiro, um time que vive a sua melhor fase na temporada e o Atlético foi lá e ganhou o jogo e conseguiu se impor e mostrou que essa brincadeira de campeonato brasileiro, o Atlético está muito afim de levar a sério, o Atlético está muito afim de estar onde ele está nesse momento, que é a liderança. O Atlético pegou a liderança e está nem um pouco afim de largar e mostrou isso no jogo contra a equipe do Palmeiras. Tenho certeza que vai ser raro ver uma atuação tão boa e um resultado tão impactante como esse ao longo da temporada do Atlético, porque é natural você ganhar dessa maneira contra um adversário tão forte poucas vezes. Só que o início de campeonato brasileiro do Atlético mostra que o Atlético está preparado para enfrentar times do mais alto nível. Óbvio, a gente ganhou o Cueba, que hoje é a lanterna do campeonato, a gente ganhou o Vasco, que novamente começa um ano com muita dificuldade, mas é o início de campeonato, que o Atlético assume a liderança derrotando o Internacional e derrotando o Palmeiras, dois candidatos ao título, pelo menos segundo a grande imprensa. Então o Atlético mostra força, o Atlético mostra competitividade, o Atlético mostra qualidade técnica e o Atlético mostra a ambição de disputar um campeonato brasileiro, não só por disputar. Mostra a ambição de disputar um campeonato brasileiro para estar nas primeiras colocações, mostra a ambição de disputar um campeonato brasileiro para querer ser protagonista. O Atlético pega o Palmeiras e poderia ter ganho de bem mais. Óbvio, Bento fez boas defesas, acabou defendendo o pênalti, mas se você for parar para pensar na produção ofensiva do time do Atlético ao longo dos 90 minutos, dá para entender o grau de atuação que o Atlético teve, o nível de atuação que o Atlético teve. Na minha cabeça vem gol perdido pelo Coelho, boa defesa do Everton e chute do Coelho fora da área, teve bola que o Everton fez um milagre no chute do Zappelli, teve bola do gol anulado do Canobio, teve bola do Everton defendendo o chute do Julimar, que poderia ter tocado para o Canobio ser uma situação ainda mais clara de gol. O Atlético não fez 2x0 e ficou por isso. O Atlético, desde o primeiro momento, enquanto o jogo ainda estava disputado, enquanto o jogo ainda estava com 0 no placar, ele se mostrou mais perigoso que o Palmeiras. Ele se mostrou com muita capacidade de levar perigo ao gol do Palmeiras, que tinha mais a posse de bola. Mas quando o Atlético recuperava, ele sabia o que fazer com a bola. Só que ele sabia o que fazer com a bola de uma maneira diferente do que vinha fazendo. Sem tantas esticadas, o Atlético jogou em transição e talvez tenha sido a melhor partida em transição que o Atlético fez no ano. O técnico Kuka, desde que chegou, quer impor esse ritmo de jogo, quer impor esse modelo de jogo. E o Atlético vinha mostrando muita dificuldade, mas nesse jogo contra o Palmeiras, acho que até pelas peças escolhidas, o Atlético conseguia sair muito rápido da defesa e chegar muito rápido no ataque. A gente conseguia superar a primeira linha de pressão do Palmeiras com passes da nossa defesa quebrando linha. O Léo Godói foi muito bem nesse sentido. O Eric baixando entre os zagueiros também ajudou muito nesse sentido. E quando a bola chegava nos jogadores de mais qualidade, aí as coisas aconteciam. Grande jogo do Fernandinho. O jogo de protagonista que a gente tanto queria que o Fernandinho fizesse. Porque a gente sempre compara o trabalho do Kuka no Atlético Mineiro, que ganhou tudo, com esse trabalho atual, né? E naquele ano, o Kuka tinha um Hulk, que em muitos momentos botou o jogo debaixo do braço. O Fernandinho não vai ser o mesmo jogador que o Hulk. Mas o Fernandinho, do jeito dele, com a capacidade dele, também tem a possibilidade de botar jogos debaixo do braço. E acho que esse, assim como, por exemplo, foi contra o Vasco, assim como, por exemplo, foi contra o Internacional, atuações muito consistentes do Fernandinho. O Fernandinho pode nos ajudar e muito, mas acho que esse jogo contra o Palmeiras, dá pra dizer que o Fernandinho pegou todo o setor ali de meio campo e botou a bola debaixo do braço. Ajudava o Atlético a fazer essa transição pra chegar no último terço e encontrar um quarteto ofensivo que, novamente, se movimentou muito. Mecão pela direita, Coelho pela esquerda, Bruno Zappelli centralizado e o Pablo mais à frente. O Atlético tem muita facilidade pra fazer essa troca de posição, pra fazer essas compensações. E acho que cada um conseguiu contribuir da maneira que foi possível. Por exemplo, o Bruno Zappelli, que talvez tenha sido o mais discreto de todos, né? Acabou não participando de nenhum gol. Acho importante a gente falar que o Bruno Zappelli foi o líder de assistência pra finalização do jogo. Foi o jogador que deu mais assistência pro Atlético finalizar a bola a gol. Então, levou perigo finalizando contra o gol do Everton, conseguiu ter boa dinâmica ali, boas recuperações de bola. Então, quando a bola chegava nesse último terço, Bruno Zappelli era esse primeiro jogador a tocar nela e qualificava muito e fazia esse quarteto funcionar também muito bem. Nicão, cara, assim, se tinha alguma dúvida que o Nicão poderia ajudar o Atlético, acho que essa dúvida acaba hoje, né? Se tinha alguma dúvida que o Nicão voltava pro Atlético pra ser uma peça relevante, pra ser uma peça importante, eu acho que esse jogo contra o Palmeiras fica muito claro. Se você for lembrar do Nicão de 18, 19, 20, 21, de verdade, atuações de campeonato brasileiro eu tenho dificuldade de lembrar atuações tão boas como o Nicão teve nessa tarde. A bola chegava nele, seja a bola curta, seja a bola longa, ele dava sequência em todas as jogadas. finalizando, participando de gol, como foi do segundo gol. A capacidade de diálogo do Nicão e do Coelho foi muito interessante pra construção da jogada. Levou perigo em vários momentos, em algumas transições bem inteligentes, puxadas pelo Nicão ali, como foi um lance que ele segura a bola, espera a ultrapassagem do Léo Godói e quase sai o gol. Então, partida muito interessante. E o próprio técnico o que eu falo, né? Um jogador pronto, um jogador preparado pra esse tipo de jogo. Aí você teve no lado esquerdo, Thomas Coelho, que foi, putz, fundamental, cara. A dinâmica de jogo, a quantidade de jogo que o Coelho gerou, sempre se movimentando, sempre com muita liberdade pra atacar as costas do Mike naquele lado esquerdo do ataque do Atlético, mas se movimentando, buscando bola numa faixa central, buscando bola no lado direito, como foi, por exemplo, o gol que ele gera ali. O Gustavo Gomes acabou botando a bola pra dentro. O Coelho sai lá da ponta esquerda pra gerar jogo pelo lado direito. Então, muito funcional, muito intuitivo o jogo do Thomas Coelho. É mais ou menos. Garoto, faz o que você achar melhor. E o Coelho tá assumindo essa responsabilidade muito bem, jogando muito livre, jogando muito solto. O técnico Kuka fez até uma comparação com o Canobio, né? Que o Canobio tem que jogar numa faixa mais perto do gol. E acho que o Coelho tem mais capacidade, até pela inteligência tática dele, de impactar em mais zonas. Confiante, acreditando que ele pode contribuir pro Atlético, o Coelho vem sendo uma peça muito importante. E na frente, o Pablo. Sempre se movimentando muito, sempre muito voluntarioso, criando oportunidades de gols pros seus companheiros, mas também abrindo o placar num momento muito importante. O Atlético tinha acabado de defender um pênalti e precisava ali dessa injeção de moral. O gol do Pablo, mais um gol de falta na temporada, mostra como o Pablo tem uma concorrência muito dura ali com o Maestrali, mas o Pablo é um atacante muito útil, um atacante que não pode ser tirado pra uma peça qualquer. Muito pelo contrário. Acho uma peça muito importante, uma peça que pode nos ajudar demais. A gente falou do meio pra frente, só que eu acho que é importante a gente falar do meio pra trás, porque, novamente, nossa defesa nos garante, né? O Atlético, até agora, são 13 pontos, 4 vitórias na competição, contra Cuiabá, 4x0, contra Inter, 1x0, contra Vasco, 1x0, agora contra Palmeiras, 2x0. E qual é a coincidência dessas vitórias do Atlético até agora no Campeonato Brasileiro? Se você não percebeu, é exatamente isso. O Atlético não toma gol. Todos os jogos que o Atlético ganhou até agora foram sem tomar gol. O que mostra como o Atlético tem na sua defesa o seu principal pilar até agora, nesse começo de competição, sendo muito importante individualmente, coletivamente. O Palmeiras veio com uma linha de ataque muito forte, com o Hendrick, Estevam, o próprio Rafael Veiga, o Rony, e eu acho que a gente teve atuações impactantes. Muita gente vai falar, ah, mas o Kaique Rocha tropeçou ali no lance do pênalti, cara. A partida do Kaique é um escândalo, cara. A partida do Kaique é um escândalo. É uma das melhores partidas que eu já vi um zagueiro do Atlético fazer. Pelo alto tirou tudo, e por baixo, cara, a capacidade de recuperação, a capacidade de imposição. Teve um desarme que ele dá no primeiro tempo, que ele se coloca na frente do Hendrick ali e sai jogando, cara. Coisa de zagueiro muito bom, coisa de zagueiro de nível muito alto, sabe? Acho que o Kaique fez uma partida fantástica. O Gamarra também, né? Numa dinâmica onde o Gamarra saía mais pra caçar. O Kaique ficava mais. Acho que os dois se entenderam muito bem. O Matheus Gamarra, volto a dizer, acho que eu vou falar isso todo jogo, cada vez mais adaptado, cada vez com mais ritmo de jogo, e cada vez entregando mais. Muita dinâmica, muita competitividade, muito jogo aéreo defensivo ali, que nos ajudou muito, em um momento de pressão do Palmeiras. Então, volto a dizer, Matheus Gamarra e também o Kaique Rocha tem tudo pra ser a zaga do futuro do Atlético. Gostei muito dos jogos de Léo Godói e Lucas Esquivel. Léo Godói numa posição um pouquinho mais discreta, mas quebrou muita linha na saída de bola do ataque. O Léo Godói teve aquela ultrapassagem, trabalhando ali com o Nicão, mas essas quebradas de linha do Léo Godói foram fundamentais pra que o Atlético saísse e encontrasse um campo aberto ali do Palmeiras. Já Lucas Esquivel, cara, mais um jogaço do Esquivel, apesar da expulsão, e eu nem quero comentar sobre a arbitragem, mas eu quero deixar muito claro que a arbitragem desfalca o Atlético contra o Fortaleza. Foi surreal o que a arbitragem fez com o Atlético nessa tarde. Mas, Lucas Esquivel bota o... o Estevão no bolso. Estevão que é a grande sensação do futebol brasileiro. O Lucas Esquivel foi lá e anulou completamente. E você ainda teve o Lucas Esquivel participando de mais um gol do Atlético, né? A falta sofrida no gol do Pablo foi do Lucas Esquivel, o que só mostra quanto vem sendo impactante, quanto vem sendo extremamente diferencial pro Atlético, criativo, boas ultrapassagens ali pelo lado esquerdo. A presença dele no ataque é muito sentida e defensivamente também muito segura. E pra terminar, acho que não tem como não falar do goleiro Bento, né? Muito bem, cara. Grandes defesas. O pênalti foi um absurdo. Eu volto a dizer, o Atlético só ganhou o jogo por causa da defesa de pênalti do Bento. Eu falo isso com toda tranquilidade. Você pegar um cobrador de pênalti tão bom, com histórico tão positivo quanto o Rafael Veiga e fazer a defesa que o Bento fez é coisa de gente grande, é coisa de gente diferente. E é o que eu sempre falo pra vocês. O Atlético não tem só o melhor goleiro do Brasil. O Atlético tem goleiro de seleção brasileira. O Atlético tem um goleiro craque que quando a gente precisa dele, ele tá ali. E ainda muita gente veio bem do banco, né? O Madson veio bem. O Fernando muito bem, cara. Acho que o Fernando vai ser uma peça muito interessante nas próximas rodadas. Acho que é um jogador que abre um leque de opções pro Cuca muito interessante. O Canobio muito bem. Poderia ter feito mais um gol, né? Seria a quarta participação em gol do Canobio em seis jogos do Campeonato Brasileiro. Números muito mais consistentes que os números da temporada passada. Aí você teve o Julimar entrando bem, levando perigo, dando assistência pro gol anulado, finalizando contra o gol do Everton. E até mesmo Zé Vitor, né? Zé Vitor tentou ajudar ali. Então, assim, é um sentimento que o Atlético, ele continua com uma espécie de temporada perfeita, né? Que é o título paranaense, a liderança do Campeonato Brasileiro, a liderança entre todos os times da Copa Sul-Americana. Só tá em desvantagem na Copa do Brasil, mas o jogo completamente reversível. Vem muito do trabalho do Cuca, óbvio, desde que o Cuca chegou, o Atlético conseguiu ser um time mais competitivo. Desde que o Atlético chegou, o Cuca conseguiu ser um time... O Atlético conseguiu ser um time que tem um nível de disputa muito maior do que tinha com o Osório. E ele mesmo se cobrou na coletiva, né? Que em muitos momentos faltou desempenho, mas nesse jogo contra o Palmeiras não faltou, o time se encontrou, o time foi coletivamente muito bem, boas conexões. Acho que mesmo tendo uma porcentagem mínima de posse de bola ali, o Atlético fez com que seus principais jogadores se encontrassem. Nicão e Zappelli com muitas conexões. O Fernandinho também trabalhando ali numa faixa central, sempre tentando conectar os outros jogadores, ativar bem os laterais. E é isso que a gente quer. Que a gente fale da parte individual do Atlético, mas que coletivamente o Atlético também seja uma equipe muito forte. Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente no Campeonato Brasileiro do Atlético. Eu não sei se a gente vai ter um Atlético protagonista pra sequência do campeonato, se a gente vai ter um Atlético entre os principais durante todo o campeonato. Mas o que dá pra dizer é que o Atlético ele dá um recado que pelo menos ele quer ter ambição de poder sonhar alto. Ele quer pelo menos ter ambição de estar entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, que é um sabor muito bom. Olhar a tabela e ver o Atlético em primeiro, rapaziada, é uma das melhores coisas que tem. Valeu? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau. Tchau.